Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Wander BSB e hoje pessoal, dia 17 do 3 de 2024. Olha onde o Wander está pessoal, dando aquele passeio com a bike, vou mostrar para vocês, resolvi passar ali pelo local da obra do novo viaduto entre as cidades do Itapuã e do Paranoá e vou passar por lá de bike, pela primeira vez gravando imagens sobre a bicicleta pessoal, sobre a bike, esporte muito bacana aí, sempre que eu posso, estou lá suando um pouquinho pessoal, vocês podem ver atrás de mim ali, a cidade do Itapuã, mais atrás aqui nesta via, DF001, sentido ali, passa na frente do Itapuã Parque, vai para a torre de TV digital e por aí vai. Sem perder tempo, se ainda não é inscrito aí no canal do Wander, se inscreva, senta o dedo no like, afunda o like aí para ajudar o canal e ative o sininho para novas notificações. Desta forma pessoal, cada um de vocês vai ficar aí ligadinhos a todas as novidades do canal. Vamos embora lá então, forte abraço em cada um de vocês, fiquem com Deus. E aí pessoal, essa parte aqui ó, que vocês estão vendo ó, é o início, vamos se dizer, o início da obra. Aqui já está bem mais atrasado ó, mas eles estavam mexendo aqui galerinha, esses dias. Se foi ontem que eu passei, que eu vi eles estavam mexendo aqui neste local ó, que é justamente o início da obra. Por ali vocês verem ali ó, um sinaleiro ali que o Detran colocou, para orientar os motoristas e pessoas que aqui passam. Podem ver, está bem atrasado mesmo. Olha aí ó, o sinaleiro que eu disse, essa via aí dá acesso à cidade do Paranoá, barragem do lago e o próprio lago norte, lago sul e por aí vai. Agora eu vou fazer esse trajeto aqui ó, com a bike, vou tentar gravar umas imagens aí. Pode tremer um pouquinho a câmera aí pessoal, não é igual aquela câmera do drone não. Mas vamos embora lá, vamos ver como é que sai esse negócio aí. Valeu! Eu havia dito aí um prazo máximo aí de 20 dias né, para estarem inaugurando. Vamos embora lá confirmar então. Já estou em dúvida aí nesse prazo, viu? Valeu! Valeu! Bora lá então galerinha, olha que show! Vamos ver como é que está aí o equilíbrio do Vander. Não reparem não pessoal, não é muito fácil não. Se tivesse o gimbal do drone aí seria mais fácil, mas infelizmente não tem ó. Vocês podem ver ó. Aqui também está bem atrasado ó. Estão na parte ali de... Ali de águas pluviais né. Para dar um escoamento legal de água. Podem ver aí ó. Ali a parte da pista de atletismo. Aqui muita terra. Tentar passar bem devagar para a gente já ir conferindo né. Olha aí ó. Olha aí pessoal, obra de 33 milhões de reais. É a estimativa aí do governo né. Aquela margem de erro aí sempre para mais pessoal. Uma vez que já era para essa obra ter se encerrado aí no ano de 2022. Começou em 2021. E até hoje nada. Aqui não sei. Aqui provavelmente deve ser uma parte da alça. Vocês podem ver ó. O lateral ali já bastante adiantado. Mas tem alguns pontos que precisam ser corrigidos. Chegando próximo aí da estrutura pessoal. Essa parte aqui foi a última que eles concluíram. Que eles passaram aí a massa asfáltica né. Uma coisa que eu acho bacana é ali ó. Do lado direito. Parece pastilha pessoal. Olha que massa aquele piso ali. Muito bacana mesmo. A estrutura está aí ó. Cimento maciço só aguardando a inauguração. E o Wander já estreando aí com a bike. Olha que show pessoal. Quem não conhece devia conhecer. Muito bacana passar de bike por aqui também viu. Já estou aí ó. Acessando a outra parte. Que vai dar segmento ali para a barragem do lago né. Aqui a outra alça né. Olha que bacana pessoal. Aqui já saindo para. DF 250. E aquela outra ali ó. Já é retornando ali. Para pegar novamente ali a estrutura né. Para de repente seguir ali para DF 250 também ó. Que ela pega voltando ali ó. Aqui já na sequência né. Sentindo a barragem do lago. Que eu parei a bike um pouco aqui. Porque senão fica difícil gravar imagens. Ali o nosso campo sintético pessoal. Que normalmente eu mostro aí com as imagens do drone né. Essa via aqui ó. Acesso a DF 250. Deixa eu girar aqui. Um visual da estrutura ali ó. Então o que o Vander entende. Esta via que eu estou aqui pessoal. É a sentido DF 001. Eu peguei o sentido contrário. Foi a última via aí que eles concluíram né. Show demais. Olha que bacana. A do lado esquerdo. O sentido que vem da DF 001. Sentido barragem. Muito bacana né. Olha que show. Deixa eu dar um zoom aqui. Pessoal essa aqui é aquela alça que dá acesso a DF 250. Já retornando da DF 001. Já nos acabamentos finais ali ó. Dos meio fios. Se situar aí né. Olha o campo sintético lá no fundo. Aqui a parte superior pessoal. Na frente aí ó. Os veículos que vem ali da cidade do Paranuá. Lago Norte. DF 001 ali ó. Cidade do Itapuã. E nesse sentido. DF 250 e condomínios. Olha que show galerinha. E agora a gente vai seguir um pouquinho nessa reta. Para a gente alcançar aquela outra alça né. Que é uma alça de retorno. Para acessar novamente aí a DF 001 né. Pegar sentido ali a cidade do Itapuã. O Itapuã Parque. Torre de TV e por aí vai. Então bora lá. Epa. Olha aí. Só até a gente alcançar. Essa aqui já é a via que dá sentido a barragem. E agora a gente vai alcançar a outra alça. Que é justamente essa aqui pessoal. Essa aqui você vai pegar voltando. Olha aí. Ali DF 250. Aqui a outra alça que você pega voltando. Para acessar novamente o sentido DF 001. E passar embaixo ali da estrutura de concreto. Aquele abraço. E aqui a nossa feira do produtor rural pessoal. Cidade do Paranoá. Vamos aproveitar e pegar aquele queijinho ali né. Para começar bem a semana. Tchau. 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 Tchau.